Cruzeiro está próximo de finalizar a contratação de Edu Dracena para o Departamento de Futebol. O ex-defensor Edu Dracena está prestes a assumir o cargo de diretor técnico no Cruzeiro, posição anteriormente ocupada por Paulo Autuori, que saiu no último domingo. Dracena se juntará a Alexandre Matos e Paulo Pelaipe no Departamento de Futebol, com Pelaipe previsto para chegar a Belo Horizonte nesta quinta-feira. Ambos contam com o apoio de Alexandre Matos, recentemente designado por Pedrinho para supervisionar o futebol do clube. Dracena terá a responsabilidade de facilitar a comunicação entre a diretoria, o técnico e os jogadores. Tanto Dracena quanto Pelaipe são esperados em Belo Horizonte nesta semana para iniciar seus respectivos trabalhos. O Cruzeiro ainda não confirmou oficialmente as contratações, mas espera fazê-lo em breve. Edu Dracena encerrou sua carreira de jogador em 2018 no Palmeiras e posteriormente atuou como assessor de futebol na equipe. Em 2022, assumiu o cargo de coordenador técnico no Santos. Durante sua passagem pelo Cruzeiro, de 2003 a 2006, Dracena conquistou diversos títulos, incluindo a Tríplice-Coroa em 2003, além dos campeonatos estaduais de 2004 e 2006, marcando 13 gols em 161 partidas pelo clube. Já se inscreva no canal, deixa o like e ative o sino das notificações. Deixe a sua opinião nos comentários.